Na manhã de quinta-feira, 4 de julho, foi realizado aqui no Espaço Dutra o encerramento do Agroé Social. O programa que é do Governo do Estado de Goiás, administrado pela EMATER Goiás, também pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Gabinete de Políticas Sociais. Centenas de produtores rurais do município participaram do evento que distribuiu quase 60 cartões do programa com o benefício de R$ 5 mil e certificado de conclusão dos cursos de avicultura e hortaliças. O programa é voltado ao setor rural, com foco no desenvolvimento social, empreendedorismo, inclusão produtiva para geração de emprego e renda. Esse é um trabalho realizado pela EMATER de capacitação dos produtores que já acontece regularmente. Agora, com a participação do Gabinete de Políticas Públicas do Governo de Goiás, além da capacitação, nós trazemos o benefício do recurso para a pessoa aplicar na atividade que ele foi capacitado. A agenda da equipe da EMATER com o programa Agroé Social vai ter mais programas aqui para cabeceiras ou essa foi a última edição aqui? Na verdade, nessa primeira etapa, estavam sendo beneficiados os municípios do Nordeste Goiano e conseguimos colocar que cabeceira foi beneficiada. Acredito que em setembro a gente vai estar atendendo a nossa região realmente e provavelmente nós vamos estar incluindo o município de cabeceiras também. Um trabalho gratificante, um trabalho que fortalece a agricultura familiar aqui no município de cabeceiras e acreditar que tudo é possível, agradecer a todos da EMATER, agradecer o prefeito que de uma forma ou de outra contribuiu para que poderia estar aparecendo esses trabalhos aqui no município. Todas as técnicas em relação ao curso de horticultura, desde preparo de solo, plantio, adubação, colheta, tudo foi passado para os nossos alunos e foi de grande varia para todos nós. O agro é social. O nosso governador Ronaldo Caiado, nossa primeira dama Gracinha Caiado, hoje estamos entregando aqui 25 cartões de hortaliças e 31 de aves. É uma injeção na nossa economia de mais ou menos 280 mil reais. Vai impulsionar nosso comércio, vai ter dinheiro na agricultura familiar. Esses produtores vão ter cada um em torno de 5 mil reais que vão ser investidos na hortaliça e nas aves. Esse é o trabalho nosso como homens públicos. Esse é o trabalho do prefeito Tuta. Tuta é uma grande parceria com a EMATER, com o governo do estado e trazer esses benefícios para fortalecer nossa gente, fortalecer nossa economia. Tivemos um conhecimento muito bom com o professor Alexandre, o técnico da EMATER responsável para estar nos auxiliando com o conhecimento. E eu creio que veio numa hora, para mim pelo menos, veio numa hora muito boa. É implantar e agradecer a Deus e o pessoal por isso. Bom, foi o curso de avicultura e hortaliça. O senhor fez qual? Avicultura. Muito bom o curso, o professor muito experiente, tem um currículo muito grande. Ele tem uma bagagem muito boa. Gostei muito do curso, já estou botando em prática, agora com o recurso melhor ainda. É um amanhã que a gente consegue beneficiar as famílias, não só com recurso, mas também com conhecimento. Onde tivemos aqui os técnicos que puderam estar ministrando os cursos. E aí a gente consegue fazer um bom investimento. E Cabeceira, mais uma vez, é contemplado com benefício através dessas parcerias, com o governo de Goiás, com a EMATER, Câmara Municipal, que todos têm trabalhado muito, juntos, e os resultados estão aparecendo. Para dar condições e dar socialização nas famílias cabeceirense, através da agricultura familiar. Estamos aqui com o produtor rural, o Aleirante. Aleirante, que recebeu aqui o cartão. O que você achou desse programa? Fez o curso, em qual área? Foi na área de galinha, caipira. Gostei, peguei mais conhecimento com o que eu não sabia, aprendi mais. E fazer igual ao outro. Agora, nós vamos tocar para frente. Inclusive, aprendemos aí com a nova raça de galinha, a chirrua. Vou começar com ela para me ver o resultado. Porque com quatro meses que já tem frango no ponto de abate. E é isso que eu quero. Estivemos junto com o prefeito Tuta, buscando, junto ao nosso deputado estadual, Alessandro Moreira, que intercedeu pelo nosso município, que hoje colocou o nosso município nessa rota para ter mais um benefício, que vem aí a graciar as famílias cabeceirense, o pequeno produtor. Tenho certeza que esse recurso será muito bem empregado. Fico muito grata de ter vindo o curso para cá, para nós, porque realmente a gente precisa. Quero agradecer também a todos que deram o curso, os professores que foram maravilhosos, a prefeitura por estar ajudando também a gente, os vereadores, a vocês que estão aqui também nesse momento. Assim, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer e a pedir que venha sempre mais curso para a gente. Porque, maravilhoso. Eu agora vou começar a plantação de morango, porque me interessou demais, achei muito bom. E aí vou começar a plantação de morango, inclusive vou estar vendendo aqui também. Já aproveita para vender o peixe aí, na verdade vender o morango. Vou vender o morango, né? Para todo mundo.